São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E agora nós vamos oferecer o terço de São José, vamos fazer o nosso pedido e implorar a graça que nós precisamos. Temos esse terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam a nossa luz, guia, proteção, defesa, amparo e fortaleza em todos os meus trabalhos, alegrias, agonias e tribulações, pelo nome de Jesus e pela glória de Maria. Imploro a vós, glorioso São José, que alcanceis a graça que desejo. Peço agora a graça ou as graças que você precisa de São José. Advogai a minha causa, falai em meu favor, no céu e na terra, alegrai a minha alma, para a honra e glória de Jesus e Maria. Amém. E agora nós recebemos, então, o terço, iniciando com o Pai Nosso. Pai Nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Leio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E na primeira dezena, no Pai Nosso, nós rezamos assim. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. No lugar da Ave Maria, rezamos São José, valei-me. São José, valei, 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu glorioso São José, valeu, Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José, São José. São José, valei, 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 São José. São José Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações Não vos valeu o anjo do Senhor Valei-me São José São José Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações Não vos valeu o anjo do Senhor Valei-me São José Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações Não vos valeu o anjo do Senhor Valei-me São José Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo São José